Música Salve galera do... Tô doidão, tô doidão, tô doidão, hoje tô doidão Começar de novo, vai Fala galera do Youtube Ah não, tô copiando Deixa Vai falar direito agora Salve de quebra Nossa faz muito tempo que eu não falo isso né Se percebe bem né, acho que faz duas semanas que eu tô sem fazer vídeo Eu sou muito de ir Não, sem fazer vlog né, porque dele tá tendo Sou muito de ir, ó, tu desculpa aí né véi Esse tempo que eu fiquei sem gravar Porque tava tendo semana de prova essas duas últimas semanas agora Aí eu fiquei sem como gravar né, tinha que focar Só pra você ver tio, fiquei com nove matemáticas O pai é monstro tio, respeito a minha história mano Nove matemáticas, nove matemáticas Você é louco, churrasqueira, só por Deus irmão Aí desse tempo que eu fiquei sem gravar vídeo Eu tava vendo né, uns vídeos no Youtube, agora eu aprendo Eu tava vendo véi, que horrível mano Olha no que deu Não tem desnegócio, olha no que deu A moeba, mano, que coisa sem nexo nenhum Aí tipo, esse negócio, aí todo mundo começou a postar vídeo Por exemplo, fui empinar pipe, olha no que deu Fui jogar bola, olha no que deu Mano, eu fiquei sem entender nada mano Vem, caralho mano Eu fiquei um tempo sem entender Aí todo mundo começou a matelar Foi a Rezende né, que começou Nem sei, eu nem sei se eu escrevi esse graço aí Mas eu curto Minecraft Minecraft é o Bronx do Tchek Aí por exemplo Esses negócios que ficou tendo aí Todo mundo postando Olha no que deu A moeba mano A moeba não é famosa faz ó Cinquenta anos e agora tá aí Se jogando por causa do quem? Por causa do Rezende Nossa maluco é muito zica Caralho Eu fiquei esse tempo sem entender nada Tá ligado? Porque eu não sou inscrito Eu ficava sem entender Eu vi um vídeo do David Jones Que ele tava falando que era do Rezende Porra mano Caralho o cara O cara colocou Eu não sou nada contra O cara encheu o carro dele E colocou acho que foi mais de mil amoebas Não sei O cara colocou Sei lá Colocou um monte de amoeba em cima do carro dele Aliás o carro nem é dele Ele comprou o carro Mas não pode dirigir Que coisa bem Peculiar isso né Coisa bem estranha isso Não faz sentido nenhum Você ter um carro e não poder dirigir Mas enfim Mano não faz sentido Esse bagulho de amoeba Caralho Mano olha que desgraça velho Não dá pra entender Não tem nexo nenhum isso velho E tipo Ai todo mundo aqui Deu colocar isso nem no nome Não sei o que Olha no que deu Olha que não sei o que lá Vai tomar no cult O cara não tem O cara não tem ideia pra vir E fica usando amoeba mano Puta que pariu Mas se for assim Quando eu não tiver esses tempos Sem ideia Eu vou começar a fazer Pagulho de amoeba Nossa mano Ah pessoal Desculpa Qualquer coisa aí Desculpa aí Pela Pelo áudio Pelo vídeo Porque eu tô gravando Começou lá Infelizmente Tô sem minha câmera Por enquanto Tô sem câmera Aí eu vou tentar Querer conseguir Juntar um dinheiro aí Pra poder Conseguir comprar Uma câmera Entre pé Porque eu tô Gravando na alça Do guarda roupa Só pra você ter uma ideia Com certeza vai ter A luz Tá refletindo Esse bagulho Esse bagulho Desculpa aí Se eu ver Desculpa aí Era pra não deixar Você sem vídeo Hoje Porque Tá difícil Situação A Cris Tá braba aí Tá foda Mas é isso daí Então Se você gostou Do vídeo Deixa o like Compartilha pros mano E valeu Ó Outra coisa Semana que vem Eu prometo Que vai ter Quer dizer Eu não prometo Mas com certeza Vai ter um vídeo Melhor Eu quero Ó Eu vou fazer assim Se tivesse esse vídeo Chegar a 20 likes Até domingo Não Até domingo É até domingo Eu vou gravar Dois vídeos na semana Por um mês Beleza Até domingo É esse domingo agora Vou gravar dois vídeos Por semana Esse mês Pode falar Prometo na semana que vem Terá um vídeo melhorzinho É isso daí Valeu Tchau 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 Tchau